Fala assombrados, aqui é o Matheus com uma notícia para vocês. Bastante gente me pede para falar sobre Chernobyl, Pripyat, a cidade lá. E eu vou falar, mas no momento assim eu não estou vendo ainda uma oportunidade, ainda não estou vendo quando, então eu vou trazer uma notícia aqui rápida para você de lá. Na verdade são imagens. O fotógrafo Danny Cook pegou um drone, drone é aquele avião tripulado, você conta por tipo um joystick aqui, e voou para lá, ela foi para Pripyat, em Chernobyl, e fez imagens aéreas sensacionais no programa 60 minutos da CBS americana. Você pode ver como a natureza em quase 30 anos, o desastre aconteceu em 1986, ela é capaz de, em pouco período, no caso 30 anos, quase fazer a cidade desaparecer. Você está vendo as imagens aí atrás? Olha só o tanto de árvore que já tem na cidade. Olha a altura delas, mais um pouquinho já vai começar a desabar para essas coisas, e vai falar que a civilização nunca existiu nada ali naquela cidade. Como acontece com essas civilizações muito antigas que existem aí. Tem um documentário muito legal que chama O Mundo Sem Ninguém, ele passou no History Channel há uns 3 anos, e eu gravei, e eu gravei a série também. Eu vou fazer um vídeo especial para a gente aqui, chamado O Mundo Sem Ninguém, aí você vai ver o poder de ação da natureza ao longo do tempo, e o que vai sobrar aqui no planeta. As imagens mostram o icônico parque de diversões, você vai ver a roda gigante, você está vendo os carrinhos, mostra os prédios, aí tem imagens dos interiores, porque lá você pode entrar, fotógrafos e exploradores podem entrar lá, se você quiser, se tem que entrar com o traje especial nessas coisas, mas você pode ir lá na cidade e realizar suas fotos. No caso, essas daí de trás foram feitas com um drone. Então é isso aí, aguardem que sairá uma matéria especial sobre Chernobyl, não sei quanto, mas sairá. Gostou das imagens? Aqui embaixo tem um link, porque o vídeo que o rapaz fez, está no Vimeo. Então vai na descrição aqui que está o link para vocês, se vocês quiserem ver o vídeo, aí é um vídeozinho de 4 minutos, essas foram algumas imagens desse vídeo. Então é isso aí, assombrados, tchau! Tchau!